Excelente, Luciano Matos na área, é de tal Polícia Militar do História do Ceará, está por vir, então notícia aí, tudo quanto é site, tudo quanto é lugar, né, pra você que está esperando, tá aflito, eu quero concurso PM, Luciano, eu quero entrar na PM, eu quero colocar a quadrada na cinta, né, meu sonho é ser policial, abordar, parar, do mundo na cabeça, polícia, tem muita gente, meu pequeno garfinho, que tem esse sonho sim, eu já fui policial militar, tá beleza? E eu sei disso, que essa galera aí tem esse sonho, né, vamos dar uma olhada aqui nas notícias do que se refere concurso Polícia Militar do Ceará, pessoal, olha aqui, ó, concurso PM Ceará é de tal com duas mil vagas, então duas mil vagas, Polícia Militar do Ceará está por vir aí, e segundo o governador do Ceará, me parece que Camilo Santana anunciou aí, ele vem anunciando, né, um bom tempo aí, vai sair, vai sair, e não sai, não sai, agora me parece que vai sair, né, segundo o governador Camilo Santana, duas mil vagas com edital até o dia 29 do sete agora, tá certo? Até o dia 29 do sete agora, com duas mil vagas pra PM do Ceará. Talvez essa seja a sua oportunidade, né, muita gente aí, que é da Bahia, tava esperando, tá esperando, né, ainda o concurso PMBA, ou PMs do Nordeste aí, que geralmente o pessoal faz geral, né, olha aí, ó, mais um edital, cara, edital em cima de edital, né, pessoal? Verifique sua inscrição aqui no canal, o botãozão vermelho é de graça, não chega boleto aí na sua casa e clique no gostinho, me siga no Instagram aqui, tá certo? Arroba Luciano Marcio 19. Bora lá, né, notícia aqui, ó, o edital do concurso da Polícia Militar do Ceará deve ser publicado até o dia 29 de julho, quinta-feira. Então, até na quinta-feira deve ser publicado o edital aí da PM do Ceará, segundo o governador Camilo Santana, né, que eu falei aí, oferta de duas mil vagas destinadas ao cargo de soldado. Então, soldado da PM do Ceará, vale lembrar, muita gente tem essa dúvida, nível superior, nível médio, nível fundamental, o que é, Luciano? Nível médio, tá certo? Nível médio ou equivalente, né, quando eu falo equivalente, pode ser o nível técnico, tá certo? É, desde que seja reconhecido aí pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. O anúncio da nova previsão foi realizada nesta terça-feira, então, terça-feira agora, o governador falou, vai sair edital PM Ceará, com duas mil vagas, nível médio para o cargo de soldado. Até aí, né, é informação relevante pra você aí. É, vamos lá, né, o governador reconheceu a demora na divulgação do certame, olha aí, até ele reconheceu, né, porque de quando ele vem anunciando isso aí. E eu sempre falo aqui no canal Xixi Lento, os governadores, no geral, eles aproveitam, né, principalmente ano que vem, 2022, ano de eleições, é concurso e mais concurso, né, eu falei, inclusive, isso a respeito do concurso PMBA, da Polícia Civil da Bahia, e já foi autorizado o concurso Polícia Civil da Bahia, então, já é pra você estar estudando, caso tenha interesse em se tornar um policial civil, investigador, escrivão, aqui da Bahia, tá beleza? E aí, ó, o governador falou, olha, atrasou mais, né, a lei complementar 172, restringe a criação de cargos, mas, tá autorizado aí, vai sair o edital até quinta-feira. Veremos, né? Aí tem aqui a live, ele anunciando, né, os candidatos aprovados terão a remuneração inicial. Bora lá, Badaró, quanto é que você irá ganhar, Xixi Lento? Ao ser aprovado no concurso PM do Ceará, né, e eu fiz vídeo, é hoje aqui, ó, eu vou publicar esse vídeo hoje também, dia 28 do sete, né, fiz vídeo aqui falando da remuneração das polícias no Brasil e na Bahia, né, e olha aqui uma remuneração, remuneração inicial, 3.134,58 reais, conforme o último edital. O último edital, Polícia Militar do Ceará, remuneração, 3.134,58 reais. É lógico que tem serviço extra aí, escala extra, tem uns penduricalhos aqui, né, que melhora essa remuneração. Remuneração, todo serviço público é assim, tem a bendita remuneração de edital, tá, beleza, que eu sempre falo, não olhe só remuneração de edital. Aquele valor ali, no edital, é uma coisa, na vida real, é maior, né, eu nunca vi menor, cara, é sempre maior, né, quando eu passei aí no concurso Polícia Militar, o edital, quando dizia, a remuneração de edital era uma, quando eu entrei, recebi um valor maior do que aquilo. Polícia Civil, do mesmo jeito, remuneração no edital era uma. Quando eu trabalhando, né, lógico que tem a toda demora pra você começar a trabalhar, isso, infelizmente, é comum nos concursos aí, das carreiras policiais, né, TAF, curso de formação, aquela demora, psicoteste, investigação social, mas, quando você começa a trabalhar aí, a remuneração já é outra, tá, beleza? Então, remuneração, a princípio, R$3.134,58. E aí, tá bacana pra você? Não tá bom pra você, né, Luciano? É, tá bom pra mim, porque eu quero é o porte de arma, porque você vai ter o porte de arma. Vai andar com a sua quadrada na cintura, como eu sempre falo, né, vai realizar o sonho, porque pra muitos aí não é nem a remuneração, e sim a realização de um sonho de entrar na atividade policial, de ser policial, beleza? Vamos lá, né, vale lembrar, prova, objetivo, inspeção de saúde, curso de formação profissional, é, verificar mais alguma informação relevante aqui, a princípio, idade, idade com base no último edital, beleza? 18 anos no ato da inscrição no curso de formação policial. Então, quando você se inscrever, às vezes você tem 17 anos, pode fazer a prova? Pode, desde que, quando você passar, for chamado para o curso de formação policial, você tem que ter 18 anos no mínimo. Então, tem 17? Pode. Tem 16? Se demorar dois anos aí para o curso de formação policial, pode fazer a prova sem problema nenhum. E no máximo, 30 anos, né, 3.0 aí, 30 anos de idade, no máximo, no dia do curso de formação policial. Ah, Luciano, já tenho 30 anos agora. Vale lembrar que considera-se 30 anos, 30 anos, 11 meses, e 29 dias, tá beleza? Ah, Luciano, já tenho 30 anos agora, né? Não acho muito interessante, porque o tempo, a não ser que seja um concurso aí recorde, né, que bata um tempo bom aí, e rapidinho eu já começo o curso de formação, a matrícula, né, no curso de formação, aí sim é tranquilo. Mas, você tá com 30 anos, na boquinha aí de ir para 31, aí é um pouco complicado, viu, meu pequeno gafonto? Altura mínima também exige, né, Polícia Civil não exige altura mínima, Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal, Penal, então, altura mínima, idade máxima, geralmente, atrelado aí a concursos militares, concursos militares, forças armadas, forças auxiliares, né, que são as polícias militares, o corpo de bombeiro militar, aí sim, exige aí, então, mínimo, com base no último certame, 1,62m para homem e 1,57m para as mulheres, tá certo? 1,62m para homem e 1,57m para as mulheres. Ah, Luciano, eu sou homem e tenho 1,61m, faça a zorra da prova, se for só por isso, estude e faça a prova, tá certo? Ah, Luciano, sou mulher e tenho 1,56m e o mínimo lá é 1,57m, faça a zorra da prova, se for só por isso, faça a prova, tá beleza? Vale lembrar que estude, né? Então, tá de sair o edital qualquer hora, resumindo aqui, 2,000 vagas aí, cargo de soldado, nível médio, certo? Salário aí, 4,500 reais a partir de 2022, 4,500 reais a expectativa aí, a partir de 2022, tá bom, Badaró? Quer mais, né? Aí vai ter que lutar por isso e estudar mais por isso também, tá certo? Mas, é uma remuneração excelente aí, pra muita gente, né? Desde já, quero avisar aí, pra muita gente que recebe, trabalha pra caralho, rala pra caramba aí, e pra receber 4,500 reais por mês, é uma remuneração bacana pra muita gente aí, tá beleza? Então, se joga, meu amigo, se joga, que o concurso PM Ceará está por vir, beleza? Clique aí no gostinho, inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau.